Não adianta mais Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você somou Do que eu era nem sei quem sou E vai pra onde? Lá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Foi num baile em Assunção O capital do Paraguai Onde eu ouvi as paraguaias Sorridentes a bailar E o som de suas guitarras Quatro copos a cantar Galopeira galopeira Eu também entrei dançar E o som de suas guitarras E o som de suas guitarras Quatro copos a cantar Galopeira 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 Eu também entrei dançar E o som de suas guitarras É, gente, vocês sabem que agora É aquela parte mais aguda da música, não é? Eu tô um pouco cansado hoje A voz não tá lá grande coisa? Tô vendo que vocês tão cantando tão afinados Queria pedir um favor então Eu conto até três E vocês fazem um agudo pra mim Fechou? Fechou ou não? Todo mundo lá atrás também Bora Um, dois, três, galope Galopeira Nunca mais se esquecerei Galopena Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Um, dois Palmas pra vocês, que demais Obrigado Obrigado